Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Começou! FURIA e BIG valendo vaga nos playoffs. FURIA Brasil e vem de drop, SAFE, ART, URI, ELE, CACERATO! E a BIG vem de TIRSO, TABS, SANKITO, SIG, CARIMBO! VAMBORA, VEI, PODE SER O ÚLTIMO JOGO DA FURIA NESSA TRIBONEIRA AQUI, VAMBORA! Assim, começa ali já com a kill, o drop não consegue, quase que o drop mata o Quito. 5x3, vantagem aí do time da BIG. VAM passando pro Krat, essa nuke me assusta um pouco viu tigrão, tamo num momento duro... É, é um veto que a priori saiu bom pro BIG viu. Um veto que tem nuke e inferno, né? E a Vertigo, que é o pico do FURIA, que é o mapa que o próprio Big ganhou do FURIA anteriormente. Então é um veto bem duro aqui. Cara, se passa muito por essa nuke aqui também, né, velho? Ah, a FURIA, eu não tenho dúvida, velho, que ela tem o que precisa, tem o que é necessário para esmagar essa nuke aqui, viu, velho? Yuri, 2x3. Olha o Yuri, que beleza. Que beleza, que beleza. Tá zoado. Calma, respira, respira. Eu sei que a gente quer o highlight, mas joga com o time. Beleza! 4x2, pra começar. Fala, galera, beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo pra apresentar a vocês o Knaifex, que é um site top 1 no mercado, onde ele tem o sistema Crash, onde ele tem o Game Double, Game Wow, tem muitos games aqui. Tops. E você pode depositar suas skins aqui, ou também fazer nesse seguinte formato. Você loga aqui no site, depósito de balanço aqui, aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar, e coloca o promo code que você ganha, de 5% até 500% de bônus. Aí depende da sua sorte. Vem aqui, aplica, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo. É só clicar aqui, aplicar, e pronto. Fechou, rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente quando você entrar no site, e você pode ganhar até 50 Tau. É isso mesmo. Eu tenho duas skins, mas se você quiser, basta vir aqui em Shopping, aqui embaixo, comprar. Deixa eu ver, vou comprar essa... Compressar alguém aqui também. Vamos começar aqui. Vamos colocar... Esperar aqui, crachar. Pronto. Vamos colocar 1,20 para começar. Join the game. Estamos aqui em primeiro. Vamos ver se vai chegar até 1,20, rapaziada. Chegou, bateu, rapaziada. Simples assim. Não esqueça de vir aqui na sua conta, aqui em cima, após logar, e colocar seu trade URL para você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site. Aqui também tem os seus históricos, seu inventário. Refdraw, transições e games históricos. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça, primeiro link na descrição. Fortalece nós. Primeiro Ace já rolou, né? O Yuri matou 4 no piso e na seguida fez o Ace no check. Fez o Ace. Beleza. Fez o Ace ali, velho. C4. Beleza. C4 já tá na vira de C. Beleza. Tem pressão nesse time da Fúria. A Fúria fez. São 4 kills. É só o carimbo. Vamos! Arte vai chegando. Não sabe. Agora sabe. O Yuri mata o primeiro carimbo. Cai dois jogadores. Tem que tomar cuidado. A W já vem para a mão do Sim. É 4x3. Vai aparecer por baixo. A bomba já tá plantada. Que isso, Sim. Meu amigo, sem colete, sem nada. No reflexo. 2x4 guardou, né? 2x4 guardou. Fúria. 3x4 guardou. 4x4 guardou. O que é isso? O bombe A é do time da Big. C4 plantado. Bombe A é deles. Só o Yuri que tá ali, né? 12 barra. O time da Big. Que isso, Tigrão? De repente, em 3x4 guardou. 10k de dinheiro ainda é com o nosso. Beleza, cacerato. Vem aqui o do cacerato. Ah, e o Quito. Beleza, Arte. Consegue aqui o cabo. Cachorro do Arte. Quito consegue mais duas kills aí. São três kills para o time da Big. Duas para o time da Fúria. Carte. E vai reposicionando. Adulto, Arte. Vem a Gáezinha. Será? Não consegue ali eliminar o Yuri. Vai passar essa W para o Yuri? Não vai passar? Beleza. Meu amigo, o que é isso? Que tiro foi esse, Arte? E aí sobra um x1. Yuri versus Karimbo. O Karimbo tá ali esperando. Tem a informação dele ali. O Yuri. O torcedor coloca pressão. A tribuneira coloca pressão. O Yuri, ele vem em uma posição bem safe, né? Cara. Karimbo não pega C4. Pega C4 agora. Vai tentando achar o Yuri. Vai descer para o bombe B. É isso que ele faz. Vai dificultando. Muito round aí para o Yuri. Já tá girando. Será que o Yuri escutou? Será que o Yuri escutou? Já escutou. Agora já com certeza escutou. Vai plantando. Ele não fechou a porta, né? Olha o Karimbo. Não fechou a porta. Será que o Karimbo vai querer utilizar a porta? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Valeu, 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 valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vamos. Sim, vai passando. Agora armado completo da FURIA. A Arte consegue a primeira kill. Vai posicionando também o Cacerato para olhar a pontinha. Cai o Cacerato. Tabsen que consegue aqui. O Tali de olho. O Quito. Vai o Quito. O safe consegue aqui. Não tem a W. O time da FURIA. Ouvido ali, né? Que o Tirson vai mirando ali em cima da casinha. Olha isso, cara. Dois de vida. Nossa, e ainda ficou bom para o time da BIG. Porque eles treinaram, né? O Tirson ali que estava com dois de HP. Olha a posição. Bom posicionamento dele. Yuri consegue aqui. 25 segundos. A C4 é nossa. O carimbo tem que fazer ali uma correria, ó. Meu Deus. Beleza. Vamos. E aí, 4x4. Vai trocar o Tinho, né? Vai trocar o Tinho, né? Sim, sim, sim. O Tchap disse varado aí. Consegue aqui agora o Sim. Não devolve o safe. Estamos no 4x4. Sim, com 39 de HP. O safe vai tentando varar. Que isso? A FURIA vai tentando todos os jeitos. Tem jogador fora. O Tirson consegue aqui o de AW. Já vira o round. O time da BIG. Vai subindo já. Já tem carimbo no Quito. Opa, é amigo. É amigo. O Cacerato. Deu o HS no drop. Matou o Sim. Fica um 2x3. O bombear. É deles. A C4 tá plantado. O Art tenta subir na... Olha aí. É aquilo que a gente fala, velho. Tem que jogar consciente. Aqui era guarda com essa molotov. Não é isso, Tigrão? 2x3. Bomba plantada. Molotov no duto. Não tem muito o que você achar ali, né? FURIA contra... Olha o crack do dia. O time da SPIRIT. O crack do dia. Drop, carimbo. Vai passando. Drop tá ali posicionado. Pode tomar a do terra. Não pega a primeira kill. Tinha ali. E agora é guardar. 2x4. O Yuri vai chegando. Vai chegando o tiro. Só já pega a kill pra cima do Yuri. O problema é a economia, velho. A gente perde esse round. Se guardar as duas armas... Tinha economia. Cara, aí é na bala. Ó, Yuri consegue a primeira kill. Tem a Smoke. Safe consegue a kill. Vai saindo. Beleza. Yuri, que beleza de kill. Cai também o Glerker deles. O sim. É só o Tirso já W. Que beleza de round. O Tirso tá ali enfiado. Toma já bastante. Oito fúrias. Seis big. Último round do primeiro tempo. Cacerato e Drop. Já consegue. Tirso devolve. 4x3. Tirso. Cacerato. Boa aqui o Tirso. 22 de HP. Que isso? Boa. Vambora. Vambora. Boa. Que beleza. 5x5. Quinto com 7 de HP. Agora o fiscal de retenque, né? Meu amigo. Cai. O safe ainda. Temos na vantagem. 4x4. Beleza, Drop. O Drop consegue as duas kills. O Art. Olha o Art. Olha o Art. Olha o Art. Olha o Art. Calma. Cacerato consegue aqui. O Art matou o Defuse. Beleza. A Fúria não passa as smoke. Ai, que timing ruim do Cacerato. Tinha acabado de tirar a mira dali. Vamos ver se vem. Cacerato não pode tomar a kill agora. Agora, legal. Quem já aparece é o Art. Beleza. É o safe. Tem ainda 20 segundos. Cai o Tirso. Cai o... Mais uma kill. Cabe 300, velho Vamp. Cabe 300. O portão Wii está aberto. Vamos para o Jota. A tropa do Furi com seus curiosos. Todo mundo bem. Acabou. Beleza. Beleza. 2x1, 1x3. Yuri, põe essa C4 no chão ou mata um. Ou essa C4 no chão ou ele tem que matar um. Ai, olha quem está chegando. Olha quem está chegando. Ai, valeu. Valeu. Menos de 10 segundos. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Beleza. Boa, trade. 2x2. Legal, legal. O drop ficou ali com 34 de HP, mas vale. Espaço bom. A gente começa meio que um round num 3x3, né? O Sim vai abrindo a porta. Eu estou falando. Esse menino joga demais. Tem que ficar de olho nele. Yuri vai abrindo. Quem está com menos vida é o drop. Ele pode ficar um pouco mais, né? Para a parte ali do... Olhar, né? Os flancos. Olhar a parte de trás ali do time que vai entrando. Safe. Tem smoke para fazer na porta dupla. O Sim está ali no Breaking Bad. Vem já as duas smoke. Vai fazer o plant. Se conseguir plantar essa C4, já estou feliz para caramba. Vem o plant. A molotov atrasada. Vai subindo. Ué. Aí consegue duas kills. Está tudo na mão do Yuri. Bora, Yuri. Bora, Yuri. Acredita. Cara, ele está numa posição que existe clutch aí, velho. Ele está numa posição aí. Tem que ver. São dois jogadores ali vindo. Um de cada lado. Tem um da porta dupla. Um do Breaking Bad e um da rampa. Pelas três pontas. E Yuri. E Yuri. Oh! Ai, valeu, 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 velho. Valeu. Jogou muito. Tirou as quatro. Vigésimo primeiro round. A Fúria tem ali uma Kairói no safe. Vem até o quase inteiro maluco ali. Consegue aqui o safe. Quase apagaram ali o safe. O drop já vai ganhando espaço no bombe. Tem que achar o cara da escopeta. Tem que achar o Kito. Ele tem que tomar ali, ó. Beleza. A trade é feita. O Cato Serato estava de AK. Mais uma trade. Três por dois. A gente tem a vantagem no round. Dá pra acalmar. O Tabson tem a C4. O safe tentou entrar no bombe e pegar a C4 e saiu. Só que ele não tinha noção de onde estava a bomba direito. Tinha smoke nele. O Tabson vai abrindo. 2x2. Tem o jogador parado na portinha. Yuri vem pelo catch. Tabson puxou a USP. Tá indo pra cima. O Yuri vai conseguir uma M4 com 12 balas. Eles vão passando. Eles esqueceram que eles estão com a C4. Os dois CTs. Olha lá. Eles tinham a C4 pra eles. Eles não viram. O Yuri vai olhando tudo. Os caras vão descendo. O Yuri tem que ficar parado no catch. Aqui é no coração. O Yuri já tá imaginando o que pode acontecer. Yuri. Yuri. Consegue a kill. Beleza. Que beleza. Tá aí tudo que sobe e desce, Tigrão. Se a gente der o eco, cadê, né, velho? Vamos embora. 14x8. 23º round. Pique deles, né? Vai, velho. Vamp de Irson. Cara, saiu barato. A arte ele vai, ele volta. A arte. O que é isso? Olê. É o balé do arte. 4x4. O arte já tá chegando. Tirso vem. O Tirso não pode errar esse tiro. Ele erra. Não erra. Ele não pode errar esse tiro ali na cabeça dele. Ele consegue a kill. Calma. Safe vai abrindo. O arte passou. O arte passou. E ele tá paradinho. Nossa, por um segundo. Se ele dar a cara ali naquela hora, ele ia pegar os dois no pezinho. Ai. O César é generoso com quem tá entrando no ângulo. Já consegue devolver. Olha o amarelhão. Olha o amarelhão. Pula, amarelhão. Ai. Empurra, amarelhão. Bora, drop. Tem a C4. Vai descendo. No bombe B não tem ninguém. É só o drop. O Tirso vai chegando. Dá tempo. Dá tempo de passar. Meu Deus, Tirso. Caramba. Meu Deus. E agora, hein? Vambora. Bota no Gaulês. Que isso? Que beleza, assim. De novo. A tribuneira já vai à loucura. Tem jogador em cima da cabeça. O arte segue. Consegue aqui. Vai queimando. Vai morrer. Tá queimando. Tá queimando. Tá queimando. 3x1. Ele não pode ir, Tigrão. O Tirso não pode ir. Se ele quiser jogar de AW, o cara tem 200 mangos. Não dá pra comprar um jantar pro velho fã. Dá um passo de fechar o primeiro mapa e ir pro mapa da escolha nossa. Drop já vai chegando. O arte consegue a kill varado ali pela smoke. E o adulto do arte para, né? O arte pegou a primeira kill ali, quem vinha do terra. Veio o poropopô. Drop consegue a kill. Nossa, olha o sim, mano. Ele viu, né? Vazou o cano ali. Vazou o cano. O arte vai passando. Chega o arte. Consegue a primeira kill ali. Vai chegando. Sabe que tem o sim. Beleza. Já tá fechado. 3x1. É agora. Vambora. 300 mil, galês. Bora, velho. Vambi. Tá aí. 300k. O carimbo tá no 3x1. É só fechar o portão K. Segundo mapa. Agora escolha a nossa. Mapa que a gente já ganhou deles nesse campeonato, mas não, né? Devolveu. Cf. A segunda kill é deles. 4x4. Fúria. Primeiro round. Kito consegue. Yuri. Mais uma kill. Calma. Opa. Entrega, Nilby. Vai embora. Vai embora, Yuri. Vai embora, Yuri. Calma. Valeu, valeu. Cara, é trocação franca, né, velho? Franca e severa. Olha. Sim. Melou. Melado. Melado. Melado e morto. Sim, conseguiu a killzinha ali em cima do drop. Foge de arte. Foge de arte. Foge de arte. Foge de arte. Isso. Isso. Joga certinho. Isso. Legal. Legal. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Olê. Olê. Dá tempo, Tigrão? Olê. Então, de colete 2. Caramba, time. Ai. Carimbo. Já carimba ali o arte. A arte que tava de galhar. Safe, consegue a kill. Bora, bora. Rasga ele, rasga ele, rasga ele. Beleza. Beleza, é cacerato. Mais um. Mais um. Que maravilha. 5x1. Cacerato consegue ali. Mais uma. Uou. O Yuri vem pela time ali da rampa. Kito vai se jogando. 37 de HP. Ele não pode atirar, porque senão vão ter um tiro nele. Nem precisou atirar. E olha o disso. Eles estão na roda. Cai, o safe. Olê, 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 olá. Vamos ver, o Tabo sentar ali, desconfiado. Ó, 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 ó. Beleza. É só para a mira. Para a mira, mano. É só para a mira. A movimentação de Uri. A movimentação de Uri não vem, ó. Olê. Entrega, Nilby. Calma. Vamos! Se fizer esse round aqui, o time da Fúria vai virar. Beleza, safe. Bela kill ali na rampa. Já mata o Kito, que estava ali nos andames. Vai passando ali dois para cada bomb. Time da Fúria com quatro. Time da Big também com quatro. 45 segundos. É o sexto round desse segundo mapa. O time da Fúria ganhou o primeiro mapa nu, que era o pique da Big. E agora no pique da Fúria aí, Vertigo vai abrindo 5 a 0. 35 segundos. A C4. Tá com o Cacerato. O torcedor vai pedindo 15. E o pistol, velho Vamp. Eu aceito, hein? Eu pego esse chapéu aí. Cai, cai. O Art, o Art estava ali, né? Olha a gula. Vai chegando ali no bombe B, para cima do sim. Ah, ele vai tentando. Já toma a melada. Já toma ali a finalizada. 3x3. O bombe B é nosso. 9 segundos. Tem que ir. Tem que ir. 7 segundos. Cacerato vai plantando. Consegue a kill. Vamos naquela ali, ó. Mano, não tá ruim a MBR risadazinha, viu, velho? Meu amigo. Já vamos trazer a informação desse pênalti para o Vasco. 5 a 1 drop. Consegue a kill. 5x4. O Art consegue a outra kill. Tá esperando. Art, que beleza, Art. Que beleza. 4x2. Calma. O 5x2 vira 3x2. Vem aí o Cacerato. Vamos ver. Ai, ai. Beleza. Agora 3x1. E vem, vem. Sonha, calma. Beleza. Ah, não bateu ainda. Pô, é brincadeira, hein, diretor. A Art. A Art consegue. E Uri também consegue mais uma kill. 5x3. A Art. Vem, vem. Beleza, Art. Que legal. Legal, Leis. Que legal. É Brasil, Alemanha em casa, Brasil. Bem, mais uma kill aí. Uri, Quito devolve. Uri, mais uma kill pro time da Fúria. O Sim devolve 3x3. O Sim vai reposicionando. 7x1. Fúria. Nono round, minuto e 18. Jogo bom. Vai pausando aí a mira. Vai parando o jogo. O Safe tá de AW. Tirso também ali está de AW. Tirso consegue a kill. Vai tomando bastante. 22 de HP. O Sim consegue a kill também no Cacerato. Tenta finalizar. O Tirso tem um modo dele de que é tipo assim... Foda-se. Tá ligado, velho? Eu vou... É o modo vilão, velho. Safe. O que é isso? Que beleza. Cuidado, ele é perigoso. Eita. Meu amigo. Alô, alô, NASA. Alô, NASA. Meu Deus. Tamo bugando. Eles faltaram. É no... Calma. Tem... Tá na lateral. Tá na lateral. O pessoal tá vendo. Meu amigo. Não para. Não para. Nunca viu, né? Isso aqui. Vamos! Aê! Boa. Pezinho, cara. E vai... Ó. Opa. Foi... Mano, você viu a estratégia? Ai, que pecado. Um vem pra cutucar e os outros dois estavam esperando pra pegar a saída ali, né? Inteligente a estratégia ali, mas não deu certo. O Quito acabou voltando ali pro mesmo pixel, com pouco HP. 23 de HP. O time da Fúria na desvantagem aí numérica. O Drop vai passando agora pro duelo nesse Bombe B. Vem ali a Molotov. Cai. O Drop conseguiu aqui em cima dele o sim. Vai deixando a smoke segurança. Yuri consegue aqui o lá no Quito, que tava com pouca vida. O Bombe A pode ser o destino da Fúria. Fúria vai chegando aí 38 segundos. Tabsen já tá ali no Bombe. Tirso também já tá ali no corredor. Safe de olho. Vai pro meio o time da Fúria. Vai ser pro Bombe A mesmo. O Cacerato vai fazer a smoke embaixo. Yuri vai passando ali a mira em cima. Smoke, Molotov. Aquelas duas, né? O combo. Vai abrindo. Bracinho, bracinho, bracinho. Não consegue. Cacerato não consegue. Yuri. E aí o Safe. Vale a pena até tentar guardar essa cara aí. Ele pode dropar no próximo round, né? Ele dropa ali se precisar pra alguém. E aí, Fúria 8. 8 de test já tá legal ou quer mais? Quanto virou o Tigrão? Você consegue trazer naquele Fúria aí big? Como é que foi as parciais? Em cima dos alemão. Tava 7x1 pra Fúria. Agora 8x3. Tirso tá ali miradinho. Não veio o flash nele. A arte consegue aqui. O Tirso devolve. Não pode tentar ali, né? Nossa, o Sim consegue aqui o 4x3. O Tirso ligeiríssimo ali na W. Drop vai passando. Toma bastante tiro ali o drop. Ainda bem que acabam as balas. Vai tentando pegar o pezinho ali o Cacerato. Cacerato consegue a kill. Não consegue a kill. Meu Deus. Fica ali com a posição. Fala, ó. Dá a base, tá beleza. O Yuri vai chegando junto e fala, ó. Dá a base, tá beleza mesmo. Vai tentar o pezinho, ó. Yuri consegue a kill. Consegue. E Yuri. Como que ele não matou o drop, né? Vem a Molotov. Plantou e saiu. Plantou e saiu. Tá ótimo. 2x2. Pela situação que tava o round, era quase impossível o Plant. Olha aqui como ele vem. Olha como ele vai. É Yuri. É Cacerato. O Tirso tá de AW. Vai morrer. Uh, vai morrer. Guardou. Meu Deus. Que round foi esse? Era 4x3. Tem uma M4. Tem uma Scout. Tem também ali bala. Tem ali a kill do Kito. Pra cima do Arte. O Kito consegue mais uma kill. Só que o safe devolve. No Kito, o drop tinha matado sim. O drop sai com 16 de HP. Sobrou os 3 que estavam de pistola, Tigrão. Interessante o Lê do Furetamento. Eles atacando com força os dois lados ao mesmo tempo. E aonde a trocação é bom, eles finalizam. E vambora. Ele sabe. Pegou espaço. Pegou espaço. Já girou. Olê! 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 É só o Tirso. A C4 vai sendo plantada no Bombe B. O Tirso vai chegando. Já vai spamando ali. Tem a Smoke. Os jogadores da Fúria tem ali. Vamos! Dale, dale, dale. Fúria! Campeões! Campeões! Que beleza, Art. Ai! Mas beleza. O Yuri consegue a kill. O Sim ainda com 16 de HP. A pressão vem. A dupla ali. Drop. E Cacerato vindo ali da escada. 1 minuto e 5. Vai trabalhando. E o jeito que a Fúria para nesse meio de round tá diferente, né, velho? Eles pegam a vantagem. Põem a pressão. Imprime o ritmo. Para. Espera o adversário errar. O Sim nesse momento só tá rezando ali pros caras não acharem ele. Mas nós vamos achar! Nós vamos achar! 11 a 3. 3 x 1. Só o Quito. Bomba plantada. Tem que tomar cuidado. O Quito ali de olho. vai chegando. Vai. Tá ali, né? Não quer ir. Ele não quer ir. Ele não quer ir. Vamos! Olha aí, Leandro! 12 a 3. 12 a 3. Vamos embora, velho. Falta pouco. Drop consegue a primeira aqui. O Quito devolve. Tem que ter calma. O Bomb B ainda é nosso. Vai caindo aí o por um. Vamos embora. Será que vai ser 12 a 3? 12 a 3 de novo, Tigrão? Não pode, velho. Calma, calma. Aqui o Arte é guarda, velho. É guarda, cara. Se o Arte guardasse round, ia ser da hora, tá ligado? É uma sinalização. Olha, é sobre mandar um recado, né? Ele só vai mandar uma mensagem, né? Guardou, velho. E vai ali, ó. Vai, ó. Opa. E, e, então vem. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. E ele, ó. Valeu, valeu. Valeu. Carimbo. Carimbo consegue. Duas kills. São 5x3. Time da Fúria aí, né? Como a gente falou, cara, é doido, né? Os dois times no mesmo mapa. Dois... Oh. Oh. É! Que beleza! Hoje tem cachorrada do Arte. Lá vem o Arte. Eles estão pensando, o Arte não vai fazer isso. O Arte não vai fazer isso. O Arte não fez isso. Arte, Kaiuri também. 5x3. Vem a Molotov. A Molotov é eles, né? O C guardou, 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 guardou. O jogo do Outsiders hoje mesmo que foi assim, né? Mostrou. E no final foi premiado com isso, né? No final. Como é que tá a Nip, Tigrão? Vou te rolar o pistol aqui. O que foi? 11x5, Sprout. O lado de CT é o melhor lado pra jogar. Vambora, velho. Mais quatro pontos. Já tem um, dois. Olha o que o Arte fez. Que maravilha. Duas kills já pro cachorro. E agora, velho, agora é botar pressão. Já põe mais uma kill na conta. O time da Fúria. Yuri consegue a kill em cima do Kito. São três jogadores mortos já do time da Big. 5x2, Karimbo e T. E sim, eles nem a AW tem. Mais uma kill do Arte. Meu amigo. Para eles. Para eles. Para eles. Maravilha. 13x6. Vambora, velho. Quatro times da Big. Mas o time da Fúria não quebra. Vem ali a flashzinha. Olha a perfeitinha pro drop. Olha a perfeitinha. Não foi tão perfeitinha assim. O Yuri devolve o Cacerato também. O Cacerato foi. O Cacerato foi. Consegue mais uma kill pra cada lado. 3x2. Yuri, 34 de HP. Vão entrando. Não vão entrando. O safe segura. 13x6. Vambora. Nossa, o safe tá ali olhando. Não viu. Não viu. Não viu. Continua. 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 E toma. 14x6. Eles forçam, Tigrão. Eles forçam. Yuri. Uma, duas, três. Falta só ele. Falta só o carimbo. Carimba. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Safe consegue. A segunda, não. A terceira kill. 3x2. Pode ser o round da classificação do time brasileiro para os playoffs do primeiro Major do Brasil. Tem drop, tem Yuri, tem safe. Drop vai ficando de olho. Acende a luz. Vambora, mais duas kills. Mais duas kills. O Tires tem dois de HP. Safe, tá coladinho. Vai pegar o primeiro de lado. Vambora. A pura está nos playoffs do Major do Brasil. Vambora. Que beleza. A pura está nos playoffs do Brasil. 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 Tchau, tchau.